Quando chove, como está chovendo aqui na costa, o vento não entra. Então você tem uma queda muito grande na geração. Se eu tenho um acompanhamento ladeário, você pega, é muito normal você ver, um dia aqui no Nordeste você chegou a gerar 9 mil, 10 mil megawatts de energia eólica, e no dia seguinte gera 2 mil e 800, 2 mil e 500, você pode ver que choveu na costa do Nordeste brasileiro. Então como é que você, essa diferença tão grande, para você não sentir, e o consumidor evidentemente não sentir na costa, se a gente tivesse única e exclusivamente a energia eólica, você tem que entrar com energia ou hídrica ou energia térmica para poder estabilizar o sistema. Então essa energia de base firme, ela não é inimiga da energia renovável, até porque eu tenho dito já em muitas oportunidades, o futuro da energia no Brasil e a expansão da energia no Brasil, ela se dará baseada e lastreada nas energias renováveis. Basicamente solar, eólica e PCH, que são as pequenas centrais hidrelétricas. Como é que está hoje em dia a questão do biodiesel? Deu uma parada, deu uma queda, como é que ficou assim? Não, na verdade o biodiesel, quando foi pensado lá atrás pelo presidente Lula, ele na verdade tinha sido pensado como um programa de inclusão social. O biodiesel da mamona, o biodiesel do pião manso, da palma, a verdade é que isso não se confirmou. O biodiesel no Brasil, eu diria que aproximadamente mais de 85% do biodiesel no Brasil é feito de soja e alguma coisa produzida também a partir do caroço que é o rodão, e aí sim você tem ainda alguma coisa de Dendê, palma e mamona. Então é algo muito mais concentrado nas grandes regiões produtoras de grão. Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, são os maiores produtores. Hoje nós temos um percentual na mistura do biodiesel de 8%. Nós aprovamos já no Congresso o escalonamento e o aumento dessa mistura. Ano que vem, que seria um aumento em março para 9%, nós vamos colocar já para 10%, justamente para poder estimular a produção do óleo vegetal. Isso tem acontecido, mas muitas vezes não é percebido no Nordeste, porque o preço do óleo vegetal vindo dessas culturas do Nordeste por não ter escala ficou muito caro e isso concentrou mais no Centro-Oeste e Sul do país. Mas isso tem acontecido, está andando, e é o que eu falo. Hoje no diesel fóssil nosso nós temos uma mistura de 8% e a expectativa é que a partir de março do ano que vem a gente vá já para uma mistura de 10% ao chamado B10. Eu diria que desde o Proálcool o Brasil nunca teve, depois disso, nenhuma política de Estado muito voltada a, não digo privilegiar, mas de fato é a ressaltar as qualidades do álcool de cana-de-açúcar. Nós estamos, junto com os produtores, formatando uma proposta que está sendo gestada dentro do Ministério de Minas e Energia, chamada de RenovaBio. Essa proposta recebeu o apoio de diversas entidades do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste do país. A nossa expectativa é que a gente possa estar com esse texto fechado ainda no mês de agosto e podemos ter o lançamento disso, que é o envio desta política de biocombustíveis do Brasil para o Congresso. Isso é algo muito parecido do que tem nos Estados Unidos, que nós estamos fazendo, que é baseado na quantidade da emissão de poluentes e das metas que nós queremos atingir. Isso transferido para o percentual de mistura e o percentual de consumo de biocombustíveis que nós queremos para o país. Isso tem animado muito, principalmente, os produtores. Se vocês terem uma ideia, ano passado o Brasil produziu 27 bilhões de litros de etanol. A nossa expectativa é que em 2030 o compromisso assumido, na verdade, é a Copa 21 chegar a 50 bilhões de litros. Mas se nada for feito, nós não vamos atingir isso. E o RenovaBio é uma política de governo de longo prazo, lastreada nos próximos 10 anos, que a gente entenda que ela dará esse incentivo e esse estímulo para a produção do combustível livre do fóssil, combustível limpo, combustível verde. Eu estou muito animado com essa iniciativa. E temos também, além da iniciativa da política, que é essa do RenovaBio, adotado algumas medidas para poder proteger a produção nacional de etanol. Por exemplo, a importação. A importação do etanol de milho, principalmente, nos Estados Unidos, tem entrado muito forte no país. Para você ter uma ideia, nos primeiros cinco meses desse ano, o volume de etanol importado já foi superior a todo o volume do ano passado. Nós aprovamos no Conselho Nacional de Política Energética, da qual o ministro de Minas e Energia é o presidente, uma decisão para que a EDP possa atentar a fiscalização na importação do etanol. Nós não estamos proibindo a importação. Agora, não é justo com o produtor nacional, que tem uma série de obrigações de estoque mínimo, de percentual de combustível que tem que ser estocado em nome do fornecimento nacional, e você tem um importador que não tem esses mesmos custos. Ele emite uma nota e traz o etanol muito mais barato. Quer continuar trazendo importado? Pode trazer. Mas tem que ter tancagem, tem que ter estocagem, tem que ter estoque mínimo. E aí você começa a colocar no pé de igualdade, não digo privilegiando, mas protegendo quem produz o etanol.